Música Reunião com os soldados da borracha termina em confusão. O encontro aconteceu na manhã desta sexta-feira aqui em Rio Branco para esclarecer a categoria sobre a proposta de emenda constitucional que beneficia os ex-seringueiros. Mais uma vez, centenas de ex-seringueiros aposentados como soldados da borracha foram convidados para uma reunião, sob o pretexto de que seriam informados a respeito do andamento da proposta de emenda constitucional que beneficia a categoria e aguarda a aprovação do Senado. A reunião foi convocada pelo Sindicato dos Soldados da Borracha para dizer o que todos já sabiam, que a equiparação do benefício deles ao que é pago aos ex-combatentes foi derrubada pelo governo na Câmara e no Senado. A gente vai tirar aqui alguns encaminhamentos, que são possibilidades estratégicas para a gente conseguir pressionar lá no Senado, no plenário do Senado, no sentido da gente ver se consegue algum avanço ainda com relação ao direito do soldado da borracha. Os ex-seringueiros, que já recebiam uma pensão no valor de dois salários mínimos, vão receber apenas a indenização de R$ 25 mil, que só será paga depois que o Senado votar a PEC. Fora disso, não tem nada garantido, a não ser promessas que nunca se cumpriram. Eles disseram para mim assim, não vai escutar com essa de esquina e nem de e-mail de rua, porque vai cair na conta de vocês o que vocês mereceram. É só enrolando, já está com 11 anos. Ao saberem que a reunião não traria nenhuma novidade sobre o assunto, alguns aposentados ficaram indignados e pressionaram o representante do sindicato, como mostra essas imagens publicadas na internet do bate-boca que pôs fim à reunião. Isso aqui não está velho, isso aqui não está velho, é só o que tem que comprar. Para conceder um abono de R$ 25 mil e manter o benefício dos soldados da borracha em dois salários mínimos, o governo não precisava da aprovação de uma proposta de emenda constitucional, poderia fazê-lo por medida provisória ou através de uma lei ordinária. Agora, mais de uma década depois do início dessa batalha, a sensação é de frustração e a impressão é de que esse assunto serviu apenas como bandeira política ao longo desse tempo. Em toda a Amazônia, existem cerca de 12 mil ex-seringueiros aposentados como soldados da borracha. A maioria está no Acre, onde vivem cerca de 7 mil, todos em idade avançada, sem tempo para esperar novas promessas. Promessa demais, já faz anos que eu venho ouvindo a promessa.